Pessoal, bom dia. Meu nome é Didi Pimenta, sou de Araçatuba, tenho fazenda aqui em Campinápolis, Mato Grosso, onde temos uma das maiores reservas indígenas populacional do Brasil. Temos mais ou menos aqui oito mil índios chavantes. Fui procurado pelo meu amigo Cacique e Pastor Sererê, que queriam ir para Brasília ajudar na manifestação. Então há dez dias que nós estamos conseguindo mandá-los para lá e ajudá-los. Já mandamos aqui de Campinápolis, eu e um grupo de amigos, mais ou menos contando com ontem, uns oito ônibus de índios. E ontem, de volta, as etnias amigas do Sererê também já foram para Brasília. Então estamos com um pouquinho de dificuldade de ajudar a manter esses índios lá. Então todo mundo está ajudando, passando um pix direto para a conta do Sererê ou pode passar até para a minha e qualquer quantia vai ajudar muito. E nós estamos recebendo aí de 30, 40 até 500 reais. isso vai da consciência e da capacidade de cada um. O que vier será bem-vindo e que Deus os abençoe, porque estamos empenhados nessa luta junto com o Sererê e com os chavantes para manter a nossa democracia e nosso capitão no governo.